O boneco do General Mourão é desinflado a pedido, sob ordem, de um coronel do Comando do Sudeste. Eu quero dirigir esse vídeo para os patriotas. Gente, é o seguinte, eu peço a vocês compreensão do momento, uma leitura dentro da realidade do que nós estamos passando e para que se entenda o que levou o coronel a pedir para desinflar o boneco do General do Alto Comando, Mourão. Em primeiro lugar, esse boneco não poderia ter sido feito e nem colocado em Brasília em novembro de 2015 sem que eu mesmo tivesse autorizado. Esse boneco não poderia ter sido inflado no dia de Duque de Caxias, enfrentem lá o Comando do Sudeste, sem que houvesse autorização prévia do General Mourão para que se utilizasse a imagem dele. Quais são as razões? As razões, elas são óbvias. Só que nós, no afã da luta patriótica, achamos que devemos e aí fazemos de uma forma equivocada. Quando você fizer um boneco, faça da sua pessoa, não faça de outro, se esse boneco está representando alguma luta. Por quê? A pessoa que foi colocada naquele boneco é um general do Alto Comando do Exército hoje. E o que mais a esquerda tem pregado na sua ladainha é que a direita deu um golpe e está empichando a Dilma. O Exército não quer estar associado à ideia de que ele está envolvido no movimento político para derrubar o Presidente. Justamente nessa semana que antecedeu foi que aconteceu essa ordem para não usar o boneco lá. Porque é lógico, evidente, qualquer estrategista sabe que a esquerda usaria essa imagem para dizer que o Exército está por trás a derrubar da Dilma. E não é. Quem está por trás a derrubar da Dilma é o povo brasileiro. O Exército, ele é democrático. O Exército, ele na verdade, é um instrumento de Estado, contradição, de direita. Porém, ele não se envolve em problemas políticos. Eu não estou aqui, nem tenho autorização para falar em nome do Exército e de nenhum general. Mas eu sou coerente e conheço como se funcionam as coisas nos bastidores. Então eu peço aos patriotas que não fiquem xingando os generais comunistas porque não deixaram inflar o boneco do Morão. Não fiquem generalizando, achando que as pessoas matem são comunistas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma questão de bom senso. Dia 7 de setembro você tem que ir para a rua pedindo, realizando apoio às Forças Armadas com cartazes e faixas. Acabe com essa história de usar o General Morão e ele não pode ser usado para isso. Essa estratégia está equivocada. Começou equivocadamente em Brasília, ele prestando contendência para o Palácio, para o governo comunista. E agora, na véspera, porque hoje é o dia do julgamento dela no Senado, não se pode agora vincular o Exército a essa questão política. Se o Exército tiver que fazer intervenção, ele fará. Sem necessidade de boneco nenhum. Não precisa de boneco. Precisa do artigo 142, o artigo 1º. Se você quer intervenção, você vai para a rua dia 7. Agora, chegar dia 7, aparecer três gatos pingados querendo intervenção aonde o país inteiro não quer, não adianta, meu amigo. Eu quero intervenção. Agora, o povo tem que ser despertado. Se desperta o povo, é através da internet, é por fletos e não usando bonecos dos generais, da ativa, do alto comando. Pelo amor de Deus! Vamos usar a consciência, a cabeça, com estratégia correta. Não vamos agir como criança, como adolescente, fazendo bobagens. Quem está à frente dessa luta somos nós, patriotas. O Exército nos seguirá se o povo, na sua maioria, o quiser. Aí ele fará intervenção. Agora, fora isso, usar um boneco sem autorização é forçação de barra, é estratégia errada e o Exército fez muito bem em pedir que ele fosse desinflado. Tenho o meu apoio e das pessoas que são, além de sérias, são altamente conscientes e estão com o pé na realidade. A realidade é essa. Espero que você tenha compreendido. Espero que você compartilhe esse vídeo para que os patriotas estejam dia 7 de setembro dando apoio às suas armadas e não propaguem que o Exército é comunista, nem um general é comunista. Não existe isso no Exército, tá bom? Repito, não sou portavoz do Exército, não sou portavoz de nenhum general. Fala em meu nome e dentro da realidade que eu conheço, na leitura que eu faço, dos fatos. Obrigado. Obrigado.